Eu gostei dessa daqui da cabra, você vai dar para a frente dela, é muito diferente. Eu gostei dessa daqui. Gente, olha o tanto de peruca, olha cada wig mais linda que a outra. Eu estou apaixonada. Olha. Estou andando aqui pela 5ª avenida. É essa mesmo dos filmes, que tem as lojas todas chiques. A gente já viu Prada, já viu Maki, já viu... Enfim... Aquela Uniqlo é maravilhosa, é uma loja japonesa, muito tradicional japonesa. E tem os modelitos... A Lu está me acompanhando nesta saga aqui em Nova York, mostrando as coisas aqui. A gente está maravilhoso, olha. A Lu está me acompanhando nesta saga. 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 Gente, esse é um dos lugares mais lindos aqui. Olha, tem bandeiras de todos, ou pelo menos quase todos os países, olha. Até bandeira do Brasil tem aqui. Agora eu não sei onde ela está, exatamente. Mas olha, olha. Quando elas estão, gente, tremulando, é a coisa mais linda do mundo. Olha. Além da patinação no gelo, olha aquele monumento ali, gente. Ele é enorme, sério. E olha as pessoas se aventurando em patinar no gelo. Tem coragem, hein? Tem coragem, hein? Tem coragem! Gente, agora entramos no Central Park. Olha. Tem neve ainda aqui. Não nevou enquanto eu estou aqui. Não precisa nevar. Não tem essa graça de ver neve. Gente, mas aqui é muito lindo. Olha. Uma parte aqui está congelada, olha. Allow frankly, não calwná... Um... Um... Deja, tem, um... Não está no início. Não está no início. Não está no início. Sem nosso incandante. No mundo está no início. Caminhando pelo Central Park E ainda tem sol aqui, gente A gente tá fazendo 8 graus Ou seja, um clima amigável Para quem estava no verão do Brasil Tem sol bonito Gente, eu tô caminhando no Central Park Tem noção? Tem noção? Oi, gente Chegamos na loja Da Lego Que tem absolutamente tudo feito de Lego Olha só Olha isso, gente Gente, olha isso aqui Ó, vocês estão vendo o preço também, né? Olha 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 essa nave de Star Wars Em Lego Que coisa mais linda do mundo Tô chocada Ó, aqui as pecinhas soltas Gente, é enorme Olha, olha A tela em cima Tudo de Lego Olha só Olha só Olha só O que tipo de coisas você gostaria de fazer? Ó, nós estamos mais amigáveis do African-America Então, vamos ver Ó, ok Vamos ver Tchau 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 Música O nome de cada estado. 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 O nome de cada estado.